Música Quando você chega Recomeça tudo Coração de para Eu confesso Eu fico mudo Quando você chega Recomeça tudo Coração desfala E logo eu fico mudo A sua fala E canta E eu te olho E pronto Até fico pronto E tanto De olhar Amar você É um mundo longo Minutos eternos Eu amo e troco Amar você Um mundo longo Um minuto eterno Eu amo Eu amo e pronto Coração desfala Quando você chega Recomeça tudo Coração desfala Coração desfala Coração desfala Amar você Amar você Um mundo longo